No meu lar No mesmo instante veio a mim uma mensagem Para entregar aos obreiros do Senhor Não é fácil, mas eu tenho que falar E aí temi-se a mensagem do entregar Aos obreiros que estão se espiando Se esquecendo do seu primeiro amor Não deixe laudiceia Dominar a igreja Ela traz vaidade e frieza Contenta divisões Também de sabores Mas deixe Filadélfia Dominar a igreja Ela é santa, ela é fiel E vai morar no céu Ao lado do Senhor Muitos obreiros têm deixado se levar A teologia e aos diplomas que eles têm Suas igrejas têm se esfreado E não aceitam quando Deus usa alguém Eles dizem isto aí é fanatismo O inimigo nos seus olhos já cegou Mas o obreiro que ora pelas madrugadas Ele conhece a voz do seu Senhor Não deixe laudiceia Dominar a igreja Ela traz vaidade e frieza Contenta divisões Também de sabores Mas deixe Filadélfia Dominar a igreja Ela é santa, ela é fiel E vai morar no céu Ao lado do Senhor Há igrejas que estão muito enfermas Já perderam a espiritualidade O círculo de oração se divide A vaidade domina a mocidade Os conjuntos são verdadeiro mundanismo E o Senhor não tem se agradado Muitos falam que Jesus só quer o coração E o resto do teu corpo A quem pertence, ó meu irmão Não deixe laudiceia Dominar a igreja Ela traz vaidade e frieza Contenta divisões Também de sabores Mas deixe Filadélfia Dominar a igreja Ela é santa, ela é fiel E vai morar no céu Ao lado do Senhor Graças a Deus Há muitas igrejas Que tem ainda O temor do Senhor Pelo pastor São ovelhas bem cuidadas Não se esqueceram Não se esqueceram Do seu primeiro amor Estas igrejas Dão lugar ao Espírito Santo Dão liberdade Para o fogo Para o fogo cair Oh igreja O Senhor te ama tanto Prepare as tuas vestes Para o fogo cair Para o fogo cair Para o fogo cair Não deixe laudiceia Dominar a igreja Dominar a igreja Dominar a igreja Ela é santa Ela é santa, ela é fiel E vai morar no céu Ao lado do Senhor Do Senhor Os carinhos de Deus Desperta os crentes Desperta os crentes Desperta a igreja Desperta a igreja Para a última hora Jesus já vem Os crentes vão embora Para Nova Jerusalém Os clarinhos de Deus Faz tua alma chorar Os clarinhos de Deus Te alerta Te alerta Para não ficar Os clarinhos de Deus Anunciam o fim, profecias que cumprem, peste, fome e guerra Muita aflição, tremores de terra, ainda te sem salvação Os Clarins de Deus Faz tua alma chora Os Clarins de Deus Te alerta pra não ficar Te alerta pra não ficar Pela fé posso ver, posso sentir Um grande anjo aqui perto de mim É o mensageiro que veio lá do céu Me olha e também me diz assim Vim ver os crentes Que estão glorificando Vim ver os crentes Cantando hinos e louvor Vim ver os crentes Ajoelhados e suplicando Vim ver os crentes Que servem com amor Vim ver os crentes Que consagram em jejum Vim ver os crentes Que obedecem ao Senhor Vim ver os crentes Que deixaram vaidade Vim ver os crentes Que vivem em temor Vim ver os crentes O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Em suas mãos Taças de ouro lá do céu Veio buscar e levar em suas orações O anjo passa por aí O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Em suas mãos Taças de ouro lá do céu Veio buscar e levar em suas orações Pela fé posso ver, posso sentir Um resplendor se apoderou de mim Uma voz com grande autoridade Olha pra igreja E também me diz assim Vim ver os crentes Que não mentem nem blasfemam Vim ver os crentes Que não difamam seu irmão Vim ver os crentes Que deixaram tudo a misto Vim ver os crentes Limbo-se coração Vim ver os crentes Que esperam a grande ceia Vim ver os crentes Esperando Jesus voltar Vim ver os crentes Que consagram suas vidas Vim ver os crentes Que vão no céu morar O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Tem em suas mãos Taças de ouro lá do céu Veio buscar e levar em suas orações Vim ver os crentes O anjo passa por aí Bem pertinho de você Tem uma taça em suas mãos Tem em suas mãos Taças de ouro lá do céu Veio buscar e levar em suas orações Veio buscar e levar em suas orações Veio buscar e levar em suas orações Ainda que o sol Não desce a sua luz Não deixaria Jesus Ainda que os espinhos Ferisse os meus pés Não deixaria minha luz Deus Deus Só Deus Tu és para mim Deus Só Deus De Ti Não haverá Deus Só Deus Tu és para mim Além de ti Além de ti Não Haverá Ainda que o mar secasse totalmente Volta-se a brisa e o luar Ainda que ficasse só eu de vivente Iria se encantar Deus, só Deus, Tu és para mim Além de Ti não haverá Deus, só Deus, Tu és para mim Além de Ti não haverá Além de Ti não haverá É forte, é forte o sangue de Jesus O sangue poderoso vertido lá na cruz Este sangue é forte, este sangue tem poder Este sangue dá vitória e liberta aos que crer Vem lavar-te neste sangue Que transforma o Teu viver Deixa as trevas, vem pra luz Jesus Cristo tem poder O leproso fica limpo O coxo pode andar O cego pode ver O mundo pode falar É forte, é forte o sangue de Jesus O sangue poderoso vertido lá na cruz Este sangue é forte, este sangue tem poder Este sangue dá vitória e liberta aos que crer Este sangue lava a alma e alegra o Teu ser Dá vida com abundância a quem queira receber Este sangue purifica e dá salvação Limpa a Tua alma, também Teu coração É forte, é forte o sangue de Jesus O sangue poderoso vertido lá na cruz Este sangue é forte, este sangue tem poder Este sangue dá vitória e liberta aos que crer O sangue é forte, este sangue é verdade O sangue é boa, é forte o sangue é verdade A s résor de Deus tem poder Quando o viajante sai do seu país para viajar Ele tem que saber a falar na língua do país que vai E nós que também somos viajante indo para o céu Também é necessário aprender a falar na linguagem do céu Variedades de línguas é preciso falar Deixa Jesus Cristo hoje nesta mesma hora te selar Falando em línguas, a língua dos anjos Tu serás selado, também preparado para no céu entrar Muitos brasileiros se preocupam em aprender A falar o inglês, a falar o francês e até interpretar Mas o crente cheio da graça e cheio do poder de Deus Fala em todas línguas sem ter um escudo e sem se formar Variedades de línguas é preciso falar Deixa Jesus Cristo hoje nesta mesma hora te selar Falando em línguas, a língua dos anjos Tu serás selado, também preparado para no céu entrar Por todo o universo esta promessa se estendeu Há muitas igrejas que são revestidas do poder de Deus Irmãos brasileiros, irmãos brasileiros Irmãos brasileiros falando inglês, latim e francês Em outros países, irmãos estrangeiros falam português Variedades de línguas é preciso falar Deixa Jesus Cristo hoje nesta mesma hora te selar Falando em línguas, a língua dos anjos Tu serás selado, também preparado para no céu entrar Música Música Em Espírito Comecei a meditar A cena triste que na cruz Jesus passou Sem de inocente foi condenado Foi cuspido, foi humilhado Foi por amor, foi por amor, foi por amor Jesus, o seu sangue perdeu Pra salvar você e eu Deste mundo de horror Na cruz, sua morte não foi em vão Hoje tenho salvação Ele é o Deus de amor Ao pé da cruz, sua mãe ali chorava E seu discípulo que tanto amava Uma coroa de espinhos A sua fronte sangrava Foi por amor, foi por amor, foi por amor Jesus, o seu sangue perdeu Pra salvar você e eu Deste mundo de horror Na cruz, sua morte não foi em vão Hoje tenho salvação Ele é o Deus de amor Sena triste como esta não se repitiu Sofrimento como este ninguém viu Quanta agonia neste dia Meu Jesus, a lei passava Foi por amor, foi por amor, foi por amor Jesus, o seu sangue perdeu Pra salvar você e eu Deste mundo de horror Na cruz, sua morte não foi em vão Hoje tenho salvação Ele é o Deus de amor Quando Jesus voltar O céu e a terra avalarão E só os fiéis é que verão O Filho do homem O Filho do homem Quando Jesus voltar Estarão dois no campo a trabalhar Mas somente um que subirá O Filho do homem O Filho do homem Breve a trompeta soará E a igreja subirá Pra nunca mais voltar Vamos irmãos Nos preparar Para nos encontrarmos Com o Filho do homem Com o Filho do homem Quando Jesus voltar Quando Jesus voltar Os mortos ressuscitarão Com novos corpos surgirão Com o Filho do homem Como o Filho do homem Como o Filho do homem Como o Filho do homem Quando Jesus voltar Muitos se lamentarão Mas só os fiéis que subirão Com o Filho do homem 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 Breve a trompeta soará E a igreja subirá Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Vamos irmãos Nos preparar Para nos encontrarmos Com o Filho do homem 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 Quero fazer uma homenagem As minhas suas mães Que com sacrifício De mim souberão cuidar A vocês duas Quero dar a minha gratidão E o meu carinho Para sempre quero expressar Quero que Deus Dê muitos anos de vida Minhas tuas mães queridas Que Deus venha lhes abençoar Quero que Deus Dê muitos anos de vida Minhas tuas mães queridas Que Deus venha lhes abençoar Maria Angélica Maria Angélica é a minha mãe Progenitora Sendo bem pobre Não podia me criar Mas sendo crente No Senhor No Senhor No Senhor ela confiou E Deus preparou Amar Não podia me dar Inscreva o Palmeão No Senhor E somos membros da Assembleia de Deus Até aqui o Senhor tem nos ajudado Tem nos segurado nos caminhos seus Louva o Senhor com minha família Olhamos esquina a ser fiel a Deus